A terceira dose da vacina contra a Covid-19 em adolescentes a partir dos 12 anos já está liberada para os que receberam a segunda dose há pelo menos 4 meses. Para tomar o imunizante não há necessidade de agendamento. Nós temos em torno de 173 mil adolescentes de 12 a 17 anos no município de Fortaleza que tomaram primeira e segunda dose. Então quem pode tomar? Quem já tem no mínimo 4 meses que tomou a segunda dose. Então esse público é que está apto para fazer esse reforço. A grande maioria já está porque nós iniciamos a vacinação dos adolescentes lá em agosto de 2021. Então em outubro, uma boa parte de outubro, novembro desses adolescentes já tinham tomado a sua segunda dose. O Ministério da Saúde ampliou a imunização para adolescentes com a recomendação da dose de reforço, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Independente da dose aplicada anteriormente, se houver indisponibilidade dessa vacina, a CoronaVac pode ser usada. Estudantes da rede municipal vão tomar a vacina contra a Covid-19 nas escolas. A imunização vai acontecer semanalmente às quintas-feiras, o dia D da vacinação contra a Covid. A gente tem 75% dos adolescentes que tomaram a primeira dose e 59% que estão com o esquema completo D1 e D2. Quando a gente olha para a população adulta, realmente a população adulta, a gente vacinou praticamente 100% com primeira e segunda dose. E quando a gente vem para as crianças, a cobertura é ainda mais baixa. Então podemos ainda melhorar o público do adolescente e precisamos urgentemente melhorar para o público infantil. Em média, 1.800 alunos vão ser atendidos por dia de vacinação. O objetivo é levar a imunização para o mais próximo possível da comunidade escolar, ampliando a cobertura vacinal de crianças e adolescentes. O Ceará é um dos estados com a maior porcentagem de vacinados no país. Gente que acredita na ciência e na importância da vacina. Todas as pessoas, eu acho, eu sou a favor, até a criança quando nasce, tomar vacina, você entendeu? Porque a vacina realmente veio para fazer o bem à humanidade, para ajudar. Boa tarde. Para a criança. Vamos lá.